Campanha 1V1R Casa do Cigano. Cada vela de sete dias, um real será doado para instituições de caridade que cuidam de crianças carentes. Vamos juntar força nesse mês de setembro, mês de Cosa e Damião e dos Erezes, para toda essa criança do nosso Brasil. Tio, tio, axé, berequetê e 1V1R Casa do Cigano. Beijo do Cigano!